Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho! Oba! Pessoal, é o seguinte, tamo aqui pra gravar aí três promocodes aqui do Avatar World. Mas antes do seguinte, eu quero pedir a ajuda de vocês, é isso aí. Qual desses pacotes aí eu devo comprar? Vocês acham que é esse novo aqui, ó, do Princess Birthday, que saiu aí na atualização do escritório, né? Bem bonitinho. Outras mais três opções. Eu vou dar quatro opções, tá, pessoal? Então, peraí, eu vou mais no mais barato já aqui. Ai, 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 ai. Ou esse aqui, ó, esse Posh Pups, que é de cachorrinhos, né? Eu já tenho aquele dos gatinhos, que a Tia Pátia mostrou. Aí os outros, deixa eu ver o que tem mais pra cá. Ou esse outro aqui, ó, desse Birthday aqui também, também que é o mesmo preço. E esse aqui, ó, que eu acho que é bem legal, ó, esse Baby Shower. Haha! Me ajudem, me ajudem pra eu decidir qual desses aí que eu vou comprar. Haha! É isso aí! Daí eu vou trazer aqui pra vocês, com certeza, pra mostrar como é que é esse pacote aqui. Ou eu, ou a Tia Pátia. Combinado? Então, bora aqui pros códigos que são desse vídeo aqui. Nós vamos ganhar três códigos promocodes aqui grátis. Então, vamos lá. O primeiro é More Jelly. Haha! É gelatina, acho que é jelly, né? Bom, vamos lá. Vamos ver o que é isso aqui. Mais gelatina. Haha! Vamos ver o que a gente vai ganhar. Ah, chegou aqui. Chegou aqui, ó, na minha casa. Esse aqui, esse. Ai, cliquei aqui. Ah, tá. Deixa eu só abrir esse outro pacote aqui, pessoal. Eita, escondeu tudo que eu ganhei, rapaz. Pera aí, calma aí. Deixa eu jogar tudo pra cá. Essa parte aqui eu acho que não era, né? Eita, que eu sempre faço bagunça aqui. Vou te contar. Pera aí, deixa eu colocar tudo pra cá. Ah, sim, isso. Isso aqui era, eu acho que era coisa de cozinha, né? Eu acho que é coisa de cozinha. Será que esse, esse, isso aqui é desse pacote ou é do... Eu acho que é desse negócio da cozinha mesmo, né? Tá. Pronto, ó. Então, esse More Jelly é esse pacote aqui. Olha só que legal. Dá pra acender isso aqui? O que que é isso aqui? Será que é assim? Eita, que eu tenho que tirar aqui da parte de edição. Aí. Ah, olha, que bonito. Fica tudo colorido. Que legal. E daí, quando eu coloco na edição, eu consigo mudar aqui algumas coisas e tal. Colocar pra cá, pra lá, né? Dar uma ajeitadinha. E esse sofá aqui, eu acho que a gente consegue também, ó. Se você quiser, dá uma mudada aí nas cores. E daí, fica mais as cores que você gosta e tal, né? Ó, dá pra mudar quatro cores aqui nele, hein? Pra fazer diferente. Legal. Vamos, então, buscar lá os outros pacotes. Oba, então, esse aqui é o More Jelly. E vamos ver os outros aí, quais que vão ser. Vamos ver aqui, indo aqui nos pacotes. Vocês vão me ajudar a escolher qual pacote eu vou comprar. Então, bora lá. Próximo é o Jelly. Jelly for... Aí o quatro, né? Todd. 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 Haha. Jelly for Todd. Então, pega a gelatina pro Todd. Hahaha. Ai, ai. Ó, chegou, chegou. Oba, vamos pegar aqui. Hihi. Ih, vamos abrir ele ou vamos abrir depois com o outro? Vamos abrir agora, né? Pra gente descobrir aí o que tem. Vamos ver, ó. Atenção, isso aqui não sei o que que é. Vou ter que pegar meu personagem. Uh, veio uma roupa aí, ó. Uh. Eita. Ah, tá. O Todd é um pequenininho. Vou ter que pegar um bebê aqui, ó. Pra gente experimentar essa roupa aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho um bebê aqui. Na verdade, não é um bebê. É uma criança um pouquinho maior, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho algum personagem. Não, vou ter que criar um personagem. Pera aí, vamos criar um personagem aqui rapidinho. Um pequenininho. Vamos criar aqui. Atenção. Deixa eu pegar aqui. Será que é desse tamanho ou é desse tamanho? Aqui eu acho que é desse tamanho, né? Pronto. Tá bom ele assim de cabelo branco mesmo? Ai, ai, ai. A gente vai colocar a roupa nele, né? Então, não precisa. Pera aí. Deixa eu pegar ele aqui. Atenção. Cadê você? Chegou. Aí, espero que seja pro seu tamanho essa roupa. Se não, lascou. Aê! Consegui a busca! Era pra ele mesmo. Aí, agora vamos deixar ele de pé aqui, ó. Pra gente ver a roupinha dele. Ô, que fofura! Ficou muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Não consigo pegar ele aí, ó. Ficou muito bonitinho, ó. Gostei, gostei. Opa, vai ficar sentadinho aqui. Isso. Bora. Então, bora ver o próximo pacote. Eita, que eu fiz aqui. Tô maluco aqui. Pronto. Bora ver aqui mais um pacote. Não, mais um promo code. Então, vamos lá. Peguei todos os promo codes com jelly. Jelly. De novo. Pop. Jelly pop. Vamos ver o que que é isso. Reading. Vamos lá. Atenção. Vai chegar aqui, ó. Haha. Chegou, chegou. Ó, igualzinha a caixa, hein? Vamos ver o que que é, então, nesse pacote? No 3, 1, 2, 3, 6, já. Uh, vários presentes. Olha a mochilinha bonitinha. Pra ir pra aula. Legal, gostei. Nossa. Quantas coisas temos aqui, ó. Uh, isso aqui vai ficar irado. Não é pra ele, não. É pra adulto. Pera aí. Vamos ver aqui, ó. Uma roupinha. Ó, o casaco. Que chique. E esse negócio aqui, ó. Que bacana. Hahaha. Pera aí. Gostei desse pacote. Deixa eu pegar aqui um personagem. Qual que eu vou pegar? Vou pegar essa menininha aqui que a Tia Pathy usou aí pra fazer um vídeo. né? Vamos colocar aqui nela, aqui, essa roupa aqui. Pera aí. Essa aqui. Pula só. Haha. E ainda vai mais uma jaqueta por cima. Temos um aqui, ó. Que bonito. Um óculos. Eita, que o óculos não dá pra você? Tem que dar. Aê. Haha. Ah, mochila, né? Mochila veio nesse pacote também. Ó, que legal. E aqui que tem de... Oh, não, gente. Esse pacote aqui foi legal, hein? Quanta coisa. Eita, que viu? Essa coisa aqui tava nela, esse sapato. Eita, olha só que legal. Ah, que demais. Gostei bastante. Eita, já caiu de bumbum. Tinha que cair de bumbum, né? Não acredito. Aê, agora você conseguiu. Muito bem. Tá parecendo um ião no skate. Só caiu de bumbum, né? Tem que ser radical. Tem que acertar tudo. Vamos ver aqui as manobras. Olha só. Agora sim pegou jeito, hein? Ah, legal, legal. E aqui, eu acho que é de pintar o cabelo. Olha que bonito que ficou o cabelo dela, combinando com a roupa. Muito legal. Gostei. Gostei bastante aqui. Tem esses pacotes aqui do Avatar World. Ah, espero que você tenha gostado aí também. Se gostou, já deu. Vou me pegar aqui. Peraí que eu vou pegar aqui pra falar com você. Cheguei. Olha aí, ó. Tô radical aqui, ó. Tô chiquérrimo. Acabei de gravar um segredo aqui, ó. Com esse negócio aqui. É, confere aí. Tá aqui no canal. Deve ter se ver o vídeo que saiu antes desse aqui. É, dá uma olhadinha aqui. Tá muito legal fazer sorvetes diferentes. É. Fora que tem também o vídeo que eu tô com essa roupa aqui, ó. Como você consegue essa roupa, esse fone, esse óculos. É, da hora, da hora. Também vou tentar deixar aqui no final dos vídeos. Combinado esse vídeo também. Os dois vídeos, aliás. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixe aí o seu super like. Se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E a gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Mas antes, não esquece. Não esquece que você é incrível. Capaz de realizar coisas incríveis aí na sua vida. Combinado? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma